A Bíblia, ação e ação É como ter mulher de milhões e ser sozinho Na vida de casa, distanciar E o sentido da vida é encontrar E pode dizer que a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de encontrar os seus pedidos Sinônimo de amor é amar A Bíblia, ação e ação